Meio que, na real, acho que rap é um negócio de uma libertação. Eu era um moleque e me sentia muito prendido em alguns aspectos. Eu acho que isso aí me deu liberdade para expressar o que eu sentia. E o que me inspirou mesmo foi ver os próprios moleques que eu colava começar a fazer rap também e colar comigo. E nós tudo, aprendendo com os outros, me inspirou bastante. O que é a Batalha do Galo? Ninguém fez a gangue, o que vocês querem ver? Zague! Aqui é a Batalha do Galo, aqui é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Zague! Você se precipita antes de tudo. Hip Hop é o meu estudo, conteúdo tudo que tenho pra manter. Passando por cima vão ninguém se ser bagunçado. Você esqueceu de uma coisa que eu tô longe de casa. Eu não me precipito, no precipício eu tenho asas. Pegou a visão, você é a poção. Você se limita ao teto enquanto o céu é meu quintal. Eu faço Hip Hop mano aqui nesse free. Você sabe agora que você vai replantir. Só pra fazer o bagulho aqui no free. Eu não tô longe de casa, minha casa é tudo isso aqui. Você tá na sua casa, enquanto eu sou estrangeiro. Eu não sou reflexo. Eu canto na sorte junto ao espelho. Pegou a visão? Essa é a diferença. Eu não sou reflexo. Eu percebi que seu cérebro é anorex. Eu também não sou reflexo. Moleque no free. Sabe agora? Eu vou fazer pro povo interagir. É rima de verdade e aqui é sensei. Não sou reflexo. Quando eu olho o ativo eu não encontrei. Essa é a questão entre mim. Agora eu me encanto. Eu sou na exigência demais. Eu lembro reflexo. Hector Santos. Só pra entender o que vai dizer. Você vai fazer isso interagir. Eu passo pra viver. Senhoras e senhores! Oh, né! O meu vai dirá... Ajuda os sapões datinhos que vocês querem ver. Sogue! E os dois em seguida vai cair no walkie pong. A planteia quer o quê? Sogue! Lawrence Soutra, pra entender vocês. Aham, aham, ei, ei, aham, 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 aham Ei, aham, ei, citar um ambulante Essa é a diferença, uma neurose Na sua frente eu sou a personificação da metamorfose Vietamola, eu sou um visionário Você é estagiário, coitado Seu cérebro em cárcere de privado Eu sou aquilo, sem aquilo, pode pá, nem aliado No máximo é um moleque mimado com o egg flado Tô fazendo meu reto, pode pá Eu sou eu e sempre você assim prevaleceu Eu grito e faço a terra tremer Quando tu sussurra, sussurra É porque eu tô no meu burro Você é isso, você é lixo Eu sou luxo, eu sou rico Nascido dom, eu sou rico Nada a ver, eu sou verdadeiro Independente de tudo, meu mano, o freestyleiro Pode pá, né mano, né aliado Falou muita coisa, pena que pra você tá muito precipitado Essa é a diferença, minha cima são em Marte Você fala de independência, independência é arte Pera, você sabe que você é um tamagote Eu sou Messias Cristo, independente é um monte Pode pá aqui na parada Falei isso lá de onde eu vim Não paro de morrer, gente na quebrada Vamos ver A renda da época Vamos ver se tudo isso vai mudar alguma coisa Eu queria que só fosse isso, eu falo a verdade Pena que falta oportunidade Mano é só isso, é tudo que assola na situação É que eles não vêem nada, por isso segue a intuição Falta oportunidade, enquanto eu sou ativista Falta oportunidade, já vou ser oportunista Levou a diferença, agora que eu chego sem dó Abro mente da perspectiva, óbvio É isso mesmo, porque aqui eu não tenho dó Já fiz evento na minha favela, dando oportunidade para os menor Vamos ver o que você fez, meu mano Não aproveito de nada, eu só tô falando Eu sou o Tyson, você é o Holyfield Ai, pra ser vento na quebrada, você faz saga de humilde Ah, você tem uma gloria disso, mano Você acompanha Eu não ligo pros outros, só quero salvar minha mãe Não me valorio com nada aqui Não insista, humildade nós nasce Respeito nós conquista Eu tô fazendo aquilo, mano A diferença é que eu tô aproveitando e tô incentivando Não falando Queria mandar um salve pra todas as batalhas aí, ó Todo mundo que tá correndo atrás aí do seu sonho aí, ó Não desiste não, que aí é difícil pra caralho Todo mundo sabe que é correria, mano Nada é fácil, mas vamos correr atrás Salve todas as batalhas, todos os artistas de rua aí Todos os poetas, todo mundo que tá aí Nesse corre, vamos que vamos A luta não para Fé Fé